Longe da minha pátria, saudoso da minha gente, escrevi para o Brasil. Daqui fiquei vendo melhor a minha terra, fiquei vendo, Brodowski, como ela é. Aqui não tenho vontade de fazer nada. Quando voltei ao Brasil, em 1931, e retratei em minhas telas o povo brasileiro, aos poucos, criei uma forma pessoal de trabalho. Toda a bagagem acadêmica que conquistei ao longo de anos foi aos poucos abrindo espaço para o meu jeito de pintar. Eu e Maria fixamos residência no Rio de Janeiro, passei a trabalhar no ritmo intenso. Participei da comissão destinada a promover a reforma do Salão Nacional de Belas Artes e fui convidado pelo diretor, o arquiteto Lúcio Costa, a fazer parte da comissão organizadora do salão. E em 1932, expus no Palace Hotel, dessa vez exibi obras de temática brasileira, cenas de minha infância em Brodowski, circos e cirandas. O ano de 1934 foi marcante. E tem a obra Despejados, minha primeira obra com temática social, e também o trabalho Homestiz, um dos meus trabalhos mais famosos. Busquei ampliar as formas humanas, dando destaque à importância do trabalhador brasileiro. Já no ano de 1935, obtive meu primeiro reconhecimento no exterior, a segunda menção honrosa na Exposição Internacional nos Estados Unidos, com a tela intitulada Café. Minha inspiração não poderia ser outra, a não ser a lavoura de café. No meio do ano, recebi o convite para lecionar pintura mural e de cavalete, na Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro. Quem diria eu, um caipiro com pouca escolaridade, um dia seria professor. O meu desejo de pintar nas paredes iniciou-se quando visitei a Europa, e nas paredes da casa de meus pais, em Brodowski, executei duas técnicas, o afresco e a têmpera. Com o vasto aprendizado que adquiri, realizei outras pinturas murais, como no Monumento Rodoviário da Estrada Rio de Janeiro, São Paulo, em 1936, e os afrescos do novo edifício do Ministério da Educação e Saúde. Entre os anos de 1937 e 1938, com a intenção de dedicar-me aos estudos para os afrescos do Ministério, recebi a colaboração de alguns alunos da Universidade do Distrito Federal, e esse ano foi marcado pela execução dos trabalhos do Ministério da Educação. Em 1939, executei três grandes painéis para o Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York. Neste mesmo ano, o Museu de Arte Moderna de Nova York adquireu a minha tela, o Morro. Ainda nesse ano, realizei o meu grande sonho. Eu e Maria tivemos em janeiro nosso único filho, João Cândido. Para fechar um ano tão especial, realizei uma exposição com 269 trabalhos no Museu Nacional de Belas Artes. Em 1940, participei de uma mostra de arte latino-americana em Nova York, e expus no Instituto de Arte de Detroit e no Museu de Arte Moderna de Nova York. Em dezembro do mesmo ano, obtive uma grata surpresa. A Universidade de Chicago publicou o livro Portinari is Life and Art. A década de 1940 começou muito bem para mim. Realizei dois murais para a Biblioteca do Congresso em Washington, e ao visitar o MoMA, me impressionei com uma obra que me inspirou, Guernic, de Pablo Picasso. De volta a Brodowski, em 1941, na casa de meus pais, lhe tentei nas paredes de uma pequena capela construída para minha avó paterna, os santos de sua maior devoção, e eu homenageei a minha família e amigos pintando seus rostos em cada um dos santos. No ano de 1942, passei vários meses nos Estados Unidos, e dando quatro afrescos para a Fundação Hispânica da Biblioteca do Congresso, em Washington. E ilustrei o livro infantil Maria Rosa, autora norte-americana de Arakelson. A pedido de Assis Chateaubriand, pitei uma série de murais para a Rádio Tupi do Rio, inspirados na música popular brasileira. Realizei uma nova exposição individual no Museu Nacional de Belas Artes, e ilustrei o livro Memórias Póstumas de Brascubas, de Machado de Assis. A convite do grande arquiteto Oscar Niemeyer, iniciei em 1944 as obras de decoração do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte. Os murais São Francisco e a Via Sacra se destacaram na Igreja da Pampulha. Entre os anos de 1945 e 1947, desbravei terras nunca antes tocadas por mim, me filiei ao Partido Comunista, me candidatei primeiro a deputado e depois a uma cadeira no Senado. Minha intenção era de representar o meu povo e ampliar as discussões políticas com base nas reais necessidades dessa gente, que convivi e retratei em minhas telas. Perdi a disputa nos dois pleitos por uma pequena margem de votos, o que na época gerou muitas dúvidas quanto à lisura do processo eleitoral. Em Montevidéu, em 1948, pitei uma têmpera. O grande painel, a primeira missa no Brasil, para o Banco Boa Vista do Rio de Janeiro, e ilustrei mais um livro do nosso maior escritor, Machado de Assis, O Alienista. No final do ano, participei de uma retrospectiva no Másco, Museu de Arte de São Paulo, sendo as obras Enterro na Rede, Criança Morta e Retirantes, doadas ao Museu por Assis Chateaubriand. Em 1949, executei um grande painel Tiradentes, narrando episódios do julgamento e execução do herói brasileiro, Joaquim José da Silva Xavier, que lutou contra o domínio colonial português. No mês de fevereiro de 1950, visitei Quiampo, cidade situada na região do Vêneto, terra natal de meu pai, e apresentei seis trabalhos na 25ª Bienal de Veneza, além de ter recebido pelo painel Tiradentes a medalha de ouro da paz do 2º Congresso Mundial dos Partidários da Paz, em Varsóvia.